A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, em nome de Jesus. Amados, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra ao seu coração. E a palavra de Deus diz no livro de Gênesis 2, 16, diz assim, E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que dela comereis, certamente morrerá. E dali em diante, Deus criou a mulher. E a palavra de Deus vem dizendo no capítulo 3, versículo 1, diz assim, Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse a mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, se abrirão os vossos olhos, serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Amém. Tem pessoas que estão deixando de ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz da serpente. Deus disse para o homem, não coma desta árvore, porque no dia que comer morrerás. E o homem muito temoso deixou de ouvir a palavra de Deus, de obedecer ao que Deus falara para ele, e a mulher deixou de ouvir o que Deus tinha falado para ela, e deu ouvido a voz da serpente. E a serpente chegou muito astuta, chegou e perguntou, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E ela confirmou sim, foi assim que Deus disse, porque quando comer, morreremos. Então ela disse, não, pode comer, porque certamente não morrereis. Estão deixando de dar ouvido ao que Deus está dizendo, para dar ouvido o que a serpente tem falado ao seu coração. Se Deus tem te dito para você não fazer, não faça, porque se você ouvir a serpente, você desobedecer a voz de Deus, o seu fim será de amargura. O que foi que Adão e Eva ganharam com tudo isso? Se você começar a ler do capítulo 3 em diante, você vai perceber que o que Adão ganhou com essa desobediência, sabe o que foi? Tendo que trabalhar para comer o suor do seu rosto. O que a mulher ganhou com a sua desobediência foi as dores de parto. E você desobedecendo a voz de Deus, o que você irá ganhar com isso? Não desobedeça a voz do Senhor. Certo que eles não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. Porque quando o homem deixa de ouvir a voz de Deus e ouve a voz de outros, ouve a voz do inimigo, ouve a voz dos amigos mundanos, ouve o conselho do ímpio, ouve a voz daqueles que não têm comunhão com Deus, eles morrem espiritualmente. Isso não quer dizer que o seu corpo físico, ele vai morrer. Você vai morrer a morte física, mas você morre a morte espiritual. Por isso, temos que ter muito cuidado, muito cuidado com o que nós ouvimos. Temos que ter muito cuidado com os convites mundanos, porque a serpente astuta chegou ali de mansinho, conversando normalmente com Eva, e dizendo para ela, Não, pode comer, pode comer, que você certamente não morrerá. Ela deu uma certeza. E quantos estão dizendo, pode fazer, se você fizer, você não vai deixar de ser crente. Vamos conosco, porque se você for, isso aí não vai te atingir nada. Isso aí não vai impedir de você ser crente, não vai desagradar o seu Deus, mas na verdade vai te causar a morte espiritual. Vigia, Jesus está voltando. Tem lugar que não é lugar de crente estar. Tem coisas que não é para a crente fazer, mas por deixar de dar ouvido à voz do Senhor, e dar ouvido à voz da serpente, tem muito se perdendo. A palavra de Deus também fala sobre o abismo, que um abismo chama o outro abismo. Você vai, daqui a pouco você está praticando as mesmas coisas que o mundo pratica, daqui a pouco você está lá dentro, perdido, sem poder voltar mais, porque você morreu espiritualmente. Dê ouvido à voz do Senhor. Ouça o que Deus tem falado contigo, permaneça na posição que Ele te colocou, permaneça na posição que Ele te deu, e não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e nem dê ouvido à outra voz que não seja a voz do Senhor. A palavra de Deus também diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Se você é ovelha, você vai conhecer a voz do teu pastor, você conhece a voz do teu Deus, e sabe que quem fala com você é Ele. Receba em nome de Jesus.